Francisco deixou a Casa Santa Marta na tarde de sábado, 6 de fevereiro, para rezar junto às relíquias de São Padre Pio e São Leopoldo, na Basílica de São Pedro, um encontro de devoção pessoal. O Papa se recolheu em oração, em silêncio, por alguns minutos diante das relíquias, que ficarão expostas até 11 de fevereiro. Em seguida, o Papa se uniu aos fiéis que recitavam o Terço na Basílica. Meia hora depois, leu ainda, junto com os fiéis, uma oração escrita pelo cardeal Ângelo Comastri, que dizia Padre Pio, ajudai-nos a chorar diante da cruz, ajudai-nos a acreditar diante do amor. Antes de deixar a Basílica, o Papa saudou ainda alguns fiéis e frades capuchinhos.